POLÊMICA! Vamo nessa família! Vídeozinho do Brili entrevistando a Belly Bellinha Belly Bellinha pra vocês que não sabem Vocês não sabem fazer o que? Belly Bellinha é essa dai ó, de cabelo vermelho Olha porradaria! Toma filho, toma! Você acha que isso daqui é brincadeira? Sim, essa é Belly Bellinha E diferente das outras garotas Ela não toma café da manhã Ela come miojo e bebe corote Hoje... Moleque Garotas, ela não toma café da manhã Ela come miojo e bebe Moleque, essa daqui foi uma das fotos Mais... Como é que eu posso dizer? Dolorosas De todas Só isso E esse bigodinho ai? Ah, o Brili ta crescendo Mano, vocês acham que não? O Brili vai fazer 18 né? Porque eu quero saber mais sobre esse novo fenômeno Conheci ela esses tempos quadrados E na ultima vez que eu vi o Brili ele tinha 16 Que isso? Ah não, ele tinha 17 Foi no vídeo que eu vi do Tik Tok que ela tava beijando 72 pessoas 72 pessoas 72 pessoas Então é isso, hoje vamos conversar com esse novo ícone da internet brasileira Belly Bellinha é o nome da fera Opa, opa, opa Belly Bellinha é o nome da fera? Belly Bellinha é o nome da lenda amor Puta maluco Que honra tá aqui, tá? Confesso que eu tô tremendo aqui Tremendo aqui Tá ligado como é que funciona A gente tava num papo que antes de começar Qual que é a teoria do cigarro mesmo? Que a gente tava falando Gente, a teoria do cigarro é o seguinte Eu não tomo café da manhã O meu café da manhã É isso daqui, ó Gente, cadê meu cigarro? Quando eu não deixo meu cigarro eu já fico louco Ah tá Olha que a bicha tá tremendo O bagulho doido Cadê meu cigarro? Gente, meu café da manhã é esse daqui Olha que delícia Tem coisa melhor que isso? Não tem Eu vou ligar minha câmera Que eu vou te mostrar o que que eu faço Pra tomar meu novo café da manhã, né? Porque eu como um grande fã de Belly Bellinha Tenho meu modo diferente de vida Eita Qual que é o modo do fã de Belly Bellinha de viver? O momento Peraí Então o Brili falou que... O Brili falou pra ela Ou, é... Sou muito seu fã Tenho um canal Bora fazer uma entrevista Tenho certeza que ele chegou falando isso Oi meninas Pra começar o dia A gente vai pegar aquele miojinho, né? A moda Belly Bellinha E vai abrir aqui fazendo unboxing Já atacamos aqui Daquele jeito Vamos lá então Uma de... What the fuck? Delícia Um momento Um momento Tchim, tchim 3, 2, 1 e... Eita Nossa A saúde Ai, uma delícia Ai, que dojo Moleque, eu tenho trauma de corote, rapaziada Nossa, eu já vomitei muito com corote, mano Meu Deus Corote Deixa eu te contar Hoje aqui vai ser a produção de conteúdo nossa, né? Postei no twitter aqui Mandem fotos suas para Belly Bellinha julgar Tá ansiosa? Eita boa Gente, vamos falar Vamos falar Vamos falar Vamos ver o que a fanzada de Brilicete tem pra nós Tchim 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 Olha isso, cara Tchim 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 E hoje é que dia, Belly Bellinha Tchim 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 Olha o camarade Esse aqui eu achei bonitinho, tá? Esse aqui se eu fosse menininha, lascava um beijinho na boca Lógico que foi, não sei mano, o brilho é meio lerdão também Oi? Você lascava? Você é viado? Ah, eu sou desfrutador de amores humanos, tá ligado? Se você fosse dar a nota Cara, ele é um pouco, mas eu prefiro o cis Nota 7 Nota 7 7 de Brilicete na loja Apoie você de casa Que sabor Que sabor delicioso Achei tudo, viu? Nota 10 de 10 Seria submissa de Lucim Hablo mesmo Ah, ele Oh Moleque, o ponto final dela, barra vírgula É... Hablo mesmo E faz aquela expressão, mano Pedi uma dica pra você que ele disse Como que pega 72 pessoas sendo um antissocial fudido Você pode ajudar? Você pode fazer um coach? Hum... Como é que faz? Como é que pega? Não seria social que foi nem fudido Dica de Belly Bellini Ok O cara já mandou a foto aqui no banheiro da Febem, né? Tá ligado como é que é? Inscritos de Brilicete Da Febem é presidiar o anói ao invés de roubar o meu celular, quer roubar o meu coração Ai, que que é isso, meu patrão? Já tô com a mão na cabeça Tô com a mão na cabeça Você tem alguma tatuagem, Belly Bellini? Não, mas eu quero fazer em breve O que que você quer fazer? Toma cuidado, porque... Caralho, a edição desse vídeo tá gostosinha, filho E aí eu fui inventar de fazer uma tatuagem, laçou um escorpião na minha mão E parece realmente que eu fiz na cadeia Ai, mas eu achei que ficou tudo Você achou mesmo? Ficou muito lindo, ficou gostoso, ficou perfeito Não, obrigado, eu fico até meio tímido Ai, calma aí que agora eu fiquei curioso Vou compartilhar a tela Do jeito que o filho da puta usa o mouse Vamos olhar aqui o Tik Tok de Belly Bellinha Pro pessoal que não conhece saber do que que a gente tá falando É agora a chicaneira Mano, que porra que tá acontecendo, rapaziada? Tá porra, tá maluco Mano, você conhece a Belly Bellinha? Conheço, mano Você conhece ela aqui então, mano? Não, mano Olha aqui Caralho, mano Caralho, companheiro dos no binários Ai, caralho Ei, onde você tá indo? Tô indo comprar trunfa Trunfa com a esquerda na mão? É, trunfa É muito conteúdo pra um vídeo só Qual a reação de saber que a Belly Bellinha tá aqui? Por aqui Olha, uma reação nenhuma Eu vou pensando aqui Mas Belly Bellinha me ensina Ensina a verdade aqui, por favor Ensina, como é que é? Ó, você tem que fazer assim Ai Deixa eu entender Aqui você tá ensinando a garota a dar um beijinho na boca O outro que dá ela a dar uns beijos Qual que é a média, mais ou menos assim Dos seus beijos na Liberdade São Paulo? Caralho O povo sabe que eu sou conhecida por beijar Então... Belly Bellinha faz caridade Beijar fãs sim, mo E aí... O povo vem me pede beijar e eu dou Cê é feio, cê é bonito Ó... Caralho É... Então tá, né? Então tá, daqui a pouco a boca dela tá assim ó... O Uber que as pessoas param na rua pede foto Você as pessoas param na rua e pede beijo Pede beijo Ao invés de me pedir foto me pedem beijo É tudo normal Aí você grava, vira conteúdo e fica famosa Vem do passado de Belly Bellinha Olha esse elite que bonitinho É muito tempo antes de eu ser a Belly Bellinha Dessa época eu usava meu nome de batismo E por que que seu nome é Belly Bellinha? Você chama Isabela, chama o quê? Meu nome de batismo é Isabela e Vitória Aí eu comecei usando Isabela e Vitória Aí depois foi pra Bellinha e Vitória Eu odiava Bellinha Porque uma tia minha me chamava de Bellinha Eu pensava nome de cachorro Pior que o nomezinho de cachorro mesmo Mas um dia eu falei, ah, é fofo Na época eu era soft girl Aí eu falei, ah, é fofo, combina Vou usar Bellinha que é soft É bem pra láizinho Aí usei Aí hoje em dia sou Sou tudo Cada dia eu tô num estilo diferente Vamos dar uma olhada Mas ela parou de fazer as expressões, mano Acho que já faz um tempo que eles estão gravando e tudo mais Acho que ela tá voltando a ser um ser humano Tá outro, mano Fudeu Fala isso, fala isso, tem vergonha na cara Ó, o negócio de girl ficou no passado Que absurdo o negócio desse Vou me transformar em uma girl Gente, vamos lá Caralho, parece que você tinha gravado isso aqui uns três anos atrás Mas é recente Não, é antigo esse vídeo Bem antigo, é de quatro anos atrás Papo 10? Essa Bellinha não sabe o que ela iria se tornar Essa é a mãe de Belly Bellinha Gente, essa é mamacita, mamacita Pra quem fala que é mamacita não sabe de nada que eu faço Ela sabe de tudo e apoia sim Caralho Eu amo mesmo Amo mesmo Sua mãe tá presente aqui pra nós trocarmos Um papo, desenrolar um assunto aqui Não, eu tô na casa da minha best Pô, perdi a oportunidade E que bom que não tá Tenho até medo que ia sair da minha besta Toma cuidado, que papinho de brilha e sete com as mamães O bagulho fica doido Eu nem, mano, nunca, tipo assim, quando na época que eu morava na casa da minha mãe, se o Brilha aparecesse e falasse, ô Dani, tô precisando de um lugar pra dormir, tá ligado? Posso dormir aí na tua casa? Eu nunca ia deixar ele chegar perto da minha casa, mano. Brilha e Sete tem um papo imbatível com as mães e as pessoas. Ficou melhor de casada? Ah, mano, já tive a minha época, né? Porque agora eu tô casado, aí complica, né? Ó, não sei do que você está falando. Mulheres são incríveis, ame todas. Não divida seu amor com somente uma. Chega mesmo e fala, você gosta de mulheres? Sim, procurando em casa comigo. O que é essa? De mulheres? Sim, procurando em casa comigo. Uma máquina de memes, ó. Metralhadura de memes. Peguei uma arma aqui pra gravar. Só uma pergunta aqui. Foda-se, ah, mano. Foda-se, cigarrete. Já teve alguma treta aí com algum influenciador? Algum BO que ficou... Furof? Eu estava aqui na minha cor... Na minha cor... Fazendo umas peripécias. E aí... É aquele negócio com S. E aí a... Essa capeta ruim, minha amiga, aquele ex-amiga que a gente passou até de casa, gravou e postou... Gravou você fazendo o sexo zero? Postou no story. Ih, caralho. Não apagou. Está lá até agora. Imediatamente eu fiz ansiedade. Atacou. Mano, como assim, mano? E você está aqui, chamada comigo tranquilamente. O instrumento é você não ligar para as pessoas que falam ruim. Porque vai ser sempre gente que te odeia. Se você sendo influencer, ou não sendo, na sua vida sempre vai ter aquela pessoa que tem inveja, que não gosta de você. Que eu não vou te cair, gente. É normal. Que isso, cara? Vamos dar aquela olhada no Twitter, então, agora? Pesquisei, Bela e Belinha já apareceu. Bela e Belinha OnlyFans. Que isso? O quê? Está na boca do povo, hein? Está na boca do povo. Isso é eu largar tudo e viver de corote na Libas com a Bela e Belinha. Caralho, tem muita gente falando de você, cara. Vamos largar tudo. Bela e Belinha vai ser presidente. Eu tenho que parar com esses vícios de beber a cachaça e, ó, focar na minha presidência em 2023. Quero todo mundo... Você tem que focar no Bolsa Corote. Liberar Corote para toda a família. Bolsa Corote. Todo morador de rua vai continuar sendo morador de rua. É como uma banca de Corote. Boa, boa, mano. Tem meu voto. Bela e Belinha. Aí eles começam a vender Corote e começam a sair dessa vida de morador de rua. Só vejo lá. É para 2023. Bela e Belinha para 2023 votem. O Brasil vai para frente. Uma surpresa para você que a gente fez com muito carinho. Pode colocar. Está no palmo de dela aí. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, hein? Vamos lá, galera? Um, dois, três. Meu pai. O blusão é seu pai? Meu pai. Ele é meu pai. Eu não sabia quem ele era. É o blusão. Conhece o blusão? Claro que eu conheço. Ele é meu pai. O blusão é seu pai? Ainda comprou o cigarro do broxa. Nossa. Meu Deus, o celular caiu. É muita emoção. O celular cai mesmo. Nossa, ela até caiu. Meu filho. Meu filho. Mano. Nossa, foi melhor eu conhecer meu pai. É você caindo da moto? E eu voltando para cá. Gente, o que é isso? É você aqui caindo da moto? Bele e Belinha, filha do blusão com a tigresa VIP. Ah, não, mano. Ah, não. Mentira? O que é isso? Pô, a criatividade dos seus fãs. Que porra é essa, mano? É um negócio que está me impressionando muito. É um material. Ai, Bele e Belinha, deixa eu te passar o papo. Habla. Ou bem, então. Eu cansei aqui de pesquisar a Bele e Belinha no Twitter. Rapaziada, calma aí, rapaziadinha. Que eu vou desligar lá o fogão, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, rapaziadinha. Caralho, tá com... Beijão! Beijão! E aí, calma 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 Porra, fellas! Vertei! 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 E assim, um conteúdo original? Vamos! Como? Rimou a pipoca dele? Não, eu tava arrumando minha calvície, mano! Eu tô usando esse chapéu do caralho e meu cabelo não tava... Não tava cedo, mano! Mais um mês com esse calvão que precisa usar chapéu pra disfarçar. Sim, sim, real! Real! Moleque, MLD Marques, muito obrigado pela sua receita de 7 meses. Eu, real, tô usando pra disfarçar minha calvície, rapaziada. Sabe por quê? Porque meu cabelo tá molhado ainda e já dá aquele aspecto de molhado, porque dá pra ver a raiz. Aí, não secou totalmente. Eu fui tirar o meu chapéu e eu fiz tipo assim, puxando pra trás. Mano, eu me olhei no espelho, aí eu falei, porra! Mano, eu falei, que isso? Já chegou o dia! Deu nem tempo de aproveitar o resto de cabelo que eu tinha e já caiu! Rola! Então vambora, roda a transição aí, passando trotes. Passando trotes, WTF! Rola! Dá um cigarro, tô nervosa! Rola! Dá um cigarro, tô nervosa! Rola! Rola! Alô! Oi moça, tudo bom? Moça! Oi moça, tudo bom? Tô em desesperada porque eu precisava de 5 camisinhas furadas. Vocês tem? Eu preciso de 5 camisinhas furadas urgente! Vocês conseguem me vender? Vocês tem? Eu tô precisando muito, urgentemente. Rola! Eu preciso de 5 camisinhas furadas, moça! Por favor, diz que tem! Grava o áudio separado! Ou se não, vocês podem furar na hora. Boa, Samir, você não consegue trazer furada? Você tá com gente furada? Pensa que você tem umas coisas. Ela desigou. Ai, meu Deus. É que a porra! Imagina se ela fala, não, 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 claro, já tô entregando aí. Mas pra que que você quer? Que farmácia é essa que não vende camisinha furada? Não entendi também, rapaziada. Mas então é isso, Bela e Belinha. Muito obrigado pelo papo. Mano, ela foi gente boa. Ela foi gente boa, mano. Ela foi gente boa. Dando altiflossos aqui, como sempre. Não, foi maneiro. Foi uma resenha doida. Muito obrigado aí por ter participado da gravação. Sou o novo Bela e Belinha Lovers. E eu sou Bela e Lover. Ah, tá ligado. Brilha e sério. O app que o Bela e vai vir pra São Paulo. Vai gravar. Vai gravar um vídeo com o Bela e Belinha, em Brésio. Tá maluco o bagulho. Moleque. Esse vídeo vai pegar, viu? Se o Brilha e fizer um vídeo indo pra liberdade com a Bela e Belinha... Fudeu. Moleque, fud... Fudeu. Complicado. Qual que é a meta de like, Sabla? Pra quê? Meta de like pra quê? Você me pega a aula na nossa testa. Tá maluco, vai. Bota aí. 80 mil likes. 80 mil likes? Ah, rapaziada. Vai, mano. Deixa o like, porra. Gente, quem quiser o Breli na festa de Bela e Belinha... Tem mil likes. Falou, rapaziada. Valeu. Fiquem com isso. Muito obrigado por ter deixado essa música de... Tchau. Tchau.